Olá pessoal, tudo bem por aí? Rodrigo Rebeck trazendo mais um vídeo interessante aqui para o canal da U-Trading para a gente bater um papo sobre investimentos na Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu quero te trazer três ideias, três maneiras sobre como você pode ganhar dinheiro investindo em ações na Bolsa de Valores. Então vem comigo para você conferir essas dicas. Bom, a primeira ideia, a primeira maneira que eu separei aqui para você, para a gente conversar, se caso você não conhece nada de Bolsa, se você nunca viu um gráfico, se você não sabe analisar os fundamentos das empresas e se você também não tem interesse, não tem tempo para se dedicar para o assunto, não quer estudar, não é algo que você se interessa, que chama a sua atenção, existe uma maneira de você investir em ações na Bolsa através de fundos de investimento geridos por assets, bancos ou corretores. Então nesses fundos é importante você avaliar a política do gestor, o histórico de rentabilidade, os riscos corridos ao longo dos últimos anos para que você escolha um bom fundo, uma gestão interessante, uma gestão eficiente, capaz de alocar bem os seus recursos na Bolsa de Valores e te trazendo rentabilidades interessantes que compensem os riscos. Uma coisa que engloba quando você vai investir em fundos de investimento que você precisa avaliar também são as taxas, taxas de administração, taxas de desempenho desses fundos para você colocar na balança. Então às vezes a gente tem fundos aí que conseguem te dar retornos muito interessantes, mas os custos para você investir nesse fundo são altos, acaba comendo uma grande margem da sua lucratividade e você precisa colocar na balança e na ponta do lápis para ver se é interessante ou não para você. Uma outra estratégia muito praticada pelos investidores é o buy and hold. O que é essa ideia de você comprar e manter? Então você acompanhar ações na sua carteira, ações de empresas boas, empresas lucrativas, com baixo endividamento, potencial de valorização e principalmente que paguem bons dividendos. Na estratégia do buy and hold você acompanha um pouco mais de longe essas empresas como se você visse só a ponta do iceberg e conforme você vai economizando todos os meses você vai alocando, você vai distribuindo parte desse dinheiro em ações da sua carteira, um pouco para cada ação. Então a ideia da estratégia buy and hold é você ter uma renda passiva, você ser acionista de boas empresas no longuíssimo prazo, questão de anos ou décadas para você pegar a valorização desses papéis e você ir rentabilizando ao longo do ano com dividendos para você ter essa renda passiva. É uma estratégia, vamos dizer assim, de média dificuldade, não é tão complicado assim você ficar por dentro das melhores empresas, você também não precisa fazer muitas contas aí, uma estratégia mais apurada para você montar a sua carteira de investimentos. E a terceira estratégia que eu gosto muito, que é o que eu pratico, é o position trade. O position trade são operações de longo prazo na bolsa de valores. O que você faz? Você faz um filtro dessas companhias, pode ser das empresas aqui no Brasil, das ações americanas, das ações globais, você vai fazer um filtro de valuation, ou seja, você vai analisar os dados fundamentais dessas companhias para saber se essas empresas estão em boa saúde financeira. Então, empresas lucrativas, com boas margens, empresas rentáveis, com bons retornos, baixa endividamento para não correr o risco de falência. O que mais que a gente pode citar aí? Dividendos, a estratégia do position trade, ela não é tão focada assim em dividendos, porque você não vai ficar décadas com o papel, mas se possível você alocar em companhias que paguem dividendos é interessante, porque seria um bônus extra aí para o trade, para a valorização do seu papel, e aí você, identificando essas boas ações, com boa saúde financeira, você vai para o trade de longo prazo. Então, geralmente, analisando o gráfico no período mensal, no período semanal, no período diário, você vai esperar para comprar essas ações na baixa, com valores descontados, quando o preço do papel está mais próximo, com mais sinergia do seu real valor de mercado. Então, você vai alocar, você vai comprar essas boas empresas na baixa para você pegar essa valorização que geralmente dura alguns meses ou poucos anos. Então, o position trade é um tipo de operação de longo prazo, onde você faz o filtro, você compra na baixa e sai na alta. Eu gosto de fazer isso porque você consegue ir rentabilizando a sua carteira, você consegue pegar movimentos mais amplos, com maior amplitude, com melhor risco retorno, com risco diversificado também. Você ganha essa valorização, ganha os dividendos, põe no bolso, procura uma outra boa empresa para você poder investir, e assim você vai fazendo ano a ano a sua carteira, as suas operações. Esse tipo de operação também é muito procurado por profissionais, então, profissionais e empresários, de repente médicos, advogados, engenheiros, empreendedores, o pessoal que tem agenda lotada aí durante o dia devido ao seu trabalho, então não teria condição de ficar muitas horas operando na plataforma. Então, esses investidores, eles vão para o position trade, eles já têm ali as suas empresas interessantes no radar, todos os dias ou uma vez por semana, eles dão uma olhada na bolsa, vê como é que está o mercado, se tem oportunidade de investimento, planeja ali as suas operações e deixa o mercado se desenvolver, deixa o trade acontecer, não precisa ficar em cima da plataforma ali por horas e horas operando, comprando e vendendo, são operações mais planejadas, mais inteligentes para você colocar o dinheiro para trabalhar, tá certo? Então, nesse vídeo aqui, debatendo com você, três maneiras sobre como você pode ser investidor de ações na Bolsa de Valores. Se você gostou desse vídeo, eu faço para você o convite para você se inscrever no canal aqui da Utrading, ativar o sininho para você não perder nenhuma aula dos nossos professores, um conteúdo muito bacana, gratuito, por profissionais experientes para te ensinar a ir a ser um operador de sucesso. A Utrading também disponibiliza a Utrading Academy, um amplo curso online gratuito elaborado por nós, pelo nosso time de professores, onde você vai aprender mais sobre a Bolsa de Valores, mais sobre ações, sobre day trade, sobre position trade, sobre renda fixa, renda variável, estratégias operacionais. Você que tem interesse em ingressar na vida de trader, vale muito a pena você se inscrever no Utrading Academy, conferir esse curso bastante expansivo e bastante abrangente para você ter os seus primeiros passos na Bolsa de Valores. E no Utrading Academy você ainda pode baixar o seu simulador grátis do mercado para você fazer as suas primeiras operações sem arriscar o seu dinheiro de verdade e se familiarizar com a renda variável, com a Bolsa de Valores. O link do Utrading Academy está aqui na descrição desse vídeo, basta você clicar lá, fazer o seu cadastro e ter acesso instantâneo. Está certo? Se você gostou desse vídeo aqui, deixe a sua curtida, se tiver alguma dúvida, escreve para a gente aqui nos comentários e compartilhe também com seus amigos e familiares, com aquelas pessoas que você sabe que querem aprender mais sobre a vida de trader. Tá certo? Grande abraço para você, prazer tê-lo aqui na Utrading e até o nosso próximo vídeo.